Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia voltada para o concurso da ESA. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marcão e nessa aula de hoje você vai aprender o que cai de matemática na ESA, os assuntos mais recorrentes, aqueles temas quentes que a gente sabe que vai estar lá na tua prova. Então, família, sem quiri-quiri, corococó, sem lero-lero, caneta e papel na mão e ir para cima deles. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Somos uma família, somos todos MPP. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula. Mas antes de começar a quebrar as questões, vamos trocar uma ideia sobre a tríade do método MPP. Primeira coisa, o que é método MPP? Vários alunos perguntam isso para a gente. O que é método MPP? Método MPP é o método matemática para passar de ensino, que eu e o professor Renato desenvolvemos para você realmente detonar na hora da prova, para você acertar 80% ou mais das questões na prova da ESA. Por isso que nós desenvolvemos esse método. E esse método tem como base três técnicas. A primeira delas é o método do I-50. Para que serve essa técnica? A primeira técnica serve para interpretar. Com a primeira técnica, resumindo, você vai aprender a interpretar as questões. É isso. Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Marcão, por que o nome é método do I-50? Vamos ser sinceros, você interpretando a questão de forma correta, você já está aí com a metade do exercício na mão. Então, por isso que o nome é método do I-50. Então, a primeira coisa é interpretar. Agora, agoniado, a gente vai aprender a resolver. A segunda técnica, você vai aprender a resolver. Qual é a segunda técnica? É a técnica R. O que significa essa sigla? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, com certeza você vai aprender a resolver os exercícios. Você vai bater o olho na questão e já vai saber ali o que tem que fazer. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você começa ali a aprender a resolver os exercícios. E a terceira técnica do método é a técnica 20-80. que nada mais é que um complemento da segunda, né? 20% de teoria e 80% de exercícios. É isso que faz a gente ser diferente da concorrência. Aqui a gente não foca a teoria, a gente foca o exercício. Aqui a teoria é direcionada para o que interessa. Então, juntando aí essas três técnicas, você seguindo ali o passo a passo, você vai chegar com certeza no topo da pirâmide, que é a sua aprovação. Legal? Então, essa é a tríade no método MPP. Agora, estamos credenciados a aplicar e aprender com o método. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 níveis. Então, primeira coisa é interpretar. Então, muita calma nessa hora. Primeira coisa é interpretar. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 níveis. Então, o método dos 50 é para interpretar a questão. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Considere A e B números reais e positivos. Se log de A é igual a 2 e log de B é igual a 3, o valor de log de A vezes B ao quadrado é igual. Então, interpretando a questão através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que esse é um probleminha clássico de logaritmo, né? Onde ele está pedindo para a gente o valor desse cara aqui, ó. Log de A vezes B ao quadrado. Então, eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Então, eu já tenho aí metade do exercício. Agora, vamos aprender a resolver. A segunda técnica, que é a técnica R, nós aprendemos a resolver a questão. Interpretou, agora resolve. Interpretou, agora resolve. Agora eu vou te ensinar a resolver a questão. Para resolver esse probleminha, você precisa saber a propriedade do produto, que é essa daqui, ó. Log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Essa é a propriedade que a gente vai usar para matar essa questão. Legal? Então, olhando ali a questão, ele está pedindo para a gente calcular isso daqui, log de A vezes B ao quadrado. Então, eu vou usar a propriedade do produto. O produto, ele vira soma. Então, log de A vezes B ao quadrado é a mesma coisa que log de A mais log de B ao quadrado. Aí, ficou fácil. Log de A, eu já tenho aqui o valor. Quanto vale o log de A? 2. Mais log de B ao quadrado. Pô, Marcão, ele está me dando um log de B. Só que aqui, eu vou aplicar a propriedade do peteleco. Log de B elevado a N é igual a N vezes log de B. Marcão? Que loucura! Eu tenho que memorizar isso? Tem. Então, aqui a gente vai aplicar a regrinha do peteleco. Você vai dar um peteleco no expoente e esse cara cai multiplicando. Então, é exatamente isso que eu vou fazer ali. Eu vou dar um peteleco aqui no 2. Puf! Dei um peteleco aqui nele. Puf! O que vai acontecer? Ele vai cair. Ele vai ficar na frente do log. Só que ele vai ficar ali multiplicando. Vai ficar log. 2 vezes log de B. Então, é só a propriedade. É só saber a propriedade. Aí, estou em casa. 2 mais 2 vezes log de B. Só que log de B vale quanto? 3. Que loucura, Marcão! Calma! Aqui, 2 mais 2 vezes 3. Vai dar 6. 2 mais 6. Vai dar quanto? 8. Olhando ali as opções. Gabarito. Letra E. de eu vou passar na ESA. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Quem gostou da primeira questão, grita eu. Coloca aí no chat. Vamos junto. que tem mais algumas questõezinhas aí para a gente aplicar o método MPP. Então, a jogada é essa. Tem que ter calma. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Né? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Vamos lá. Segunda questãozinha, que também é muito cobrada na ESA. Está aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 anelos. Não é isso? Então, primeira coisa. Já tem que estar na tua cabeça. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 anelos. Então, começando aqui a brincadeira. Interpretando a questão. As medidas dos lados de um triângulo são x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. E estão em progressão aritmética, nessa ordem. O perímetro do triângulo mede. Então, interpretando a questão através do método dos 50, eu já sei que é um probleminha de progressão aritmética, né? Com um conhecimento ali bem básico de geometria. Porque ele pede ali o perímetro. Perímetro, todo mundo sabe o que é o perímetro. É a soma dos lados. Mas eu vou encontrar esses lados através da PA. da progressão aritmética. Por quê? Ele falou que os lados, né? Os três lados do triângulo estão em progressão aritmética. Beleza? Então, eu já interpretei a questão. Interpretou, agora resolve. Aí entra a segunda técnica. Agora eu vou te ensinar a resolver a questão através da segunda técnica. Não é isso? Como é que a gente vai resolver essa questão? Através de uma propriedade. Qual propriedade, Marcão? Pega a visão. Se liga. Essa você não sabe. Se liga na parada. Para uma PA de ordem ímua. No caso aqui, eu não tenho três termos. Então, é uma PA de ordem ímua. Qual é o bizu? A soma dos três é igual a três vezes o termo do meio. Isso aqui você ganha muito tempo na prova. Só que esse macete só é válido para a PA de ordem ímua. Por exemplo, se fossem cinco elementos, a soma dos cinco é igual a cinco vezes o termo do meio. E assim sucessivamente. Beleza? Então, essa você não sabia. Então, anota aí. Vamos lá. Método MPP. X mais um. A soma dos três. Mais dois X. Mais X ao quadrado. Menos cinco. É igual a três vezes o termo do meio. Ou seja, três vezes dois X. Marcão, que loucura. É isso aí. Vem comigo. Que eu te coloco lá dentro. Vamos lá. Número com número. Letra com letra. Então, vai ficar aqui. Organizando a bagunça. Vai ficar X ao quadrado. Mais X mais dois X. Vai dar três X. Um menos cinco. Vai dar menos cinco. Isso igual a seis X. Legal. Aí, qual é a jogada aqui? Eu vou jogar o seis X para o outro lado. Eu vou jogar o seis X para o outro lado. Então, vai ficar X ao quadrado mais três X menos seis X menos cinco. Agora sim, eu posso montar a equação do segundo grau. Vai ficar X ao quadrado menos... Aqui eu errei, né? Aqui é menos quatro. Você já deve estar abrindo aí o berreiro, né? O Marcão está errado ali. Aqui é menos quatro. Beleza. Vai ficar X ao quadrado menos três X menos quatro. Isso aí é para ver se você está prestando atenção na aula. Legal? Maravilha, né? Agora, vamos lá. Resolvendo aqui a equação do segundo grau. Tranquilidade. Primeira coisa, eu vou separar o A, o B e o C. O A vale um, o B menos três e o C menos quatro. O A vale um, o B menos três e o C menos quatro. Agora, eu vou aplicar o macete da soma e produto. Eu não vou aplicar básica. Eu vou aplicar o macete da soma e produto. Esse é o método do MPP, é o método que vai te aprovar. Então, a soma. A soma, pega a visão, é sempre o oposto do B. Então, se o B vale menos três, a soma é três. Zero trauma. O produto é sempre igual ao valor do C. Então, o produto, ele vale quanto? Menos quatro. Legal. Dois números que somados de três e multiplicados menos quatro. Soma três, produto menos quatro, só pode ser menos um e quatro. Como o lado não pode ser negativo, então, com certeza, o X só pode ser igual a quanto? A quatro. Linha dois. Acabou, né? Vamos lá. Eu já tenho aqui todos os lados desse triângulo. O primeiro lado é X mais um, não é isso? Então, quatro. Mais um é igual a quanto? Cinco. O segundo lado é 2X. Dois vezes quatro. Oito. E o terceiro lado é X ao quadrado menos cinco. Ou seja, quatro ao quadrado menos cinco. Quatro ao quadrado, dezesseis. Menos cinco, onze. Então, está aí os lados do triângulo. Se eu tenho os lados, com certeza eu tenho o perímetro. Tá? Essa questãozinha aqui é muito batida em prova, tá? É muito batida. Sempre cai uma dessa. Então, perímetro, eu vou somar ali, ó. Cinco mais oito mais onze. Isso daí vai dar vinte e quatro. Vamos lá. Olhando ali as opções, gabarito e letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui no Matemática para Passar, tá? Você vai encontrar aqui no Matemática para Passar, tá? Você vai encontrar aqui com a gente no Matemática para Passar. Para mostrar para vocês que estamos no caminho certo, nossa aula ainda não acabou, trago para vocês agora um depoimento de um guerreiro, né? Nosso aluno Leandro, que faz parte do grupo dos 5%. Olha o que ele enviou para a gente. Olá, família MPP. Fiz a prova da ESA pela primeira vez. Não sabia nada de Matemática. Contudo, comprei o curso. E não me arrependi. Pois graças a vocês, de doze, acertei dez. Isso para mim era impossível. Obrigada por tudo. Porque, sem Renato e Marcão, a matemática, para mim, sempre, a matemática seria, para mim, sempre um monstro. Fica com Deus e continue com esse trabalho maravilhoso de levar à luz aqueles que estão nas trevas da matemática, como era o meu caso. Então, família, é possível, sim, aprender matemática para o concurso da ESA. Então, está aí o relato do nosso aluno Leandro. Então, você que está sofrendo aí com a matemática da ESA, está aqui a solução. É o nosso curso específico, tá? É o nosso curso específico. E, nesse curso, você terá, além de toda a matéria, você ainda vai levar aí quatro bônus. E a cereja do bolo é o grupo do WhatsApp. Você vai entrar num grupo do WhatsApp, onde você vai ter um contato direto comigo e com o Renato. Você vai ter um contato ali direto comigo e com o Renato, para a gente te guiar nessa jornada aí, que é o concurso da ESA. E lá você vai ter contato também com vários guerreiros e guerreiras que estão com o mesmo propósito que você. São pessoas que realmente estão caminhando no mesmo sentido que você. Então, lá você vai trocar ideia com essas pessoas e, com certeza, isso vai engrandecer, vai potencializar ainda mais seus estudos. O Júnior agora está colocando aqui o link para você, tá? Do nosso curso. É só você clicar ali. Deixamos também na descrição do vídeo. E ele também está colocando o número do WhatsApp dele, que é o 021-9702-99443. Legal? É só você entrar em contato com ele. Caso você tenha alguma dúvida, vá lá, manda um zap para ele, que ele vai tirar a sua dúvida. Beleza? Agora, vamos lá. Próxima questão na tela. Olha aí. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. A área do triângulo equilátero, cuja altura mede 6 centímetros é. Então, vamos lá. Interpretou, resolve. Agora, eu vou te ensinar a resolver. Aqui, nesse probleminha, é a aplicação direta de fórmula. Você tem que lembrar aqui de duas fórmulas. A altura, a fórmula da altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. E a fórmula da área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a fórmula da altura e, através dessa fórmula, eu vou encontrar o lado. Encontrando um lado, consequentemente, eu consigo calcular o valor da área. Então, vamos lá. Ele falou que a altura mede 6, não é isso? Então, L raiz de 3 sobre 2 tem que ser igual a 6. Está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Zero trauma. Vai ficar L raiz de 3 igual a 12. Vamos lá. Continuando aqui com a brincadeira. L vai ser igual a 12 sobre raiz de 3. Aí, eu vou racionalizar. Aí, entra a matemática básica na parada. Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo o raiz de 3. Aí, vai ficar ali o seguinte. Vai ficar 12 raiz de 3 sobre 3. Por quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. E raiz de 9, sabemos que é 3. Simplificando aqui, poupou, 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, eu já sei que o lado do triângulo vale quanto? 4 raiz de 3. Aí, família, um abraço. Por quê? Já tem como eu encontrar a área. Como é que eu vou encontrar a área do triângulo? A área é igual a lado ao quadrado, ou seja, 4 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Zero trauma. Vamos lá. 4 raiz de 3 ao quadrado. É a mesma coisa que 4 ao quadrado, vezes raiz de 3 ao quadrado. Aí, vai cortar a raiz. Então, vai ficar ali só o 3. Vezes a raiz de 3, tudo lindo, sobre 4. Que loucura, hein, Marcão? Vem comigo. 4 ao quadrado, 16, vezes 3, vezes a raiz de 3 sobre 4. Facão. No 16, poupou, 4. Vezes 3 vai dar 12. 12 raiz de 3 centímetros, o quê? Quadrados. Essa, né, esse seria o valor da área desse triângulo equilátero. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A, D, aprovado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Mas não vá embora, porque eu tenho um presente para você. Quer ter acesso ao resumo dessa aula? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Quer ter acesso ao resumo da aula com todas as minhas anotações? Quer esse presente para você? Sim ou não? Coloca aí no chat. Quer ter acesso a esse presente? Sim ou não? Ah, Marcão, claro que eu quero. Pô, dá esse presentão aí para a gente. Beleza. Então, é muito fácil. Para você ter acesso ao resumo dessa aula, você tem que entrar para o grupo VIP. Para o nosso grupo do WhatsApp da ESA. O Júnior está colocando o link aí para você. Aqui na descrição também colocamos o link. É só você clicar e correr para o abraço. Beleza? Daqui a pouco vai estar lá para você bonitinho o resumo dessa aula com todas as minhas anotações. Legal? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço.